Enquanto uns tentam provar o amor, olha só essa história que aconteceu lá no Jardim Riviera, em Cascavel. Um homem de 37 anos pulou a janela da residência no final da noite de ontem da ex-mulher. Lá ele passou a ameaçá-la com uma faca. De acordo com a mulher, ela já tem uma medida protetiva contra o homem. Na residência estava ela e mais quatro crianças entre seis meses e doze anos. O homem permaneceu a noite inteira dentro da residência e a todo momento ameaçava matar a mulher. Já no começo da manhã, ele resolveu desistir dessa história e ir embora. Só assim a mulher conseguiu fugir e chamar a guarda municipal que realizou o patrulhamento na região, mas até agora não localizou o acusado. Duas histórias que por pouco não terminaram com o fim trágico, né, Asioli? É verdade, mas o homem está com um tiro no peito lá, né, está internado. E o estado dele, de acordo com as informações, é crítico, viu, mano? Está certo.